Mais um Diário da Dona de Casa, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no nosso canal. Bom dia pessoal, hoje é domingo, já comecei pôndo meu cafezinho para fazer, mostrando para vocês a loucinha do chocolate quente de ontem que dormiu suja e essa loucinha que amanheceu aí para guardar. Agora eu estou abrindo aí a janela para entrar um pouquinho de ar. Amanheceu bem geladinho, com neblina, não dá nem para ver a chapada. Tão raro isso aqui, o sino dos ventos também estava lançando. A Alice está aí no computador, mas está sem internet, o leitinho dela já está pronto. E agora enquanto passa o cafezinho, eu vou lavar essa loucinha aí, né gente? Para não acumular, hoje é domingo, eu saio à tarde com a família. Então vamos lavar aí, que Deus abençoe a nossa semana, é o que eu desejo para vocês aí. Uma semana de muitas bênçãos, muita paz, não importa aí o que acontecer, o desenrolar dessa greve, mas que nós possamos nos manter com esperança de que tudo vai passar, porque tudo passa, né gente? Tudo passa. E a nossa vida é assim mesmo, outro dia eu estava ouvindo uma coisa muito interessante, né? Se você está muito feliz, muito alegre, vai passar. Se você está muito triste, com problema, também vai passar. Sempre passa. Então a nossa vida é assim mesmo, cheia de altos e baixos, né? Mas que Deus nos ajude, nos sustente, né? Porque é fácil dar o testemunho quando algo de muito bom acontece na nossa vida, algo que a gente estava esperando, né? Uma conquista, mas quero ver eu dar o testemunho nos momentos mais difíceis, né? Nos dias mais escuros, mais frios, né? Aí é mais difícil de dar o testemunho. Mas não é impossível, porque nesse momento é a gente se esforçar para se manter na fé, na esperança e na confiança em Deus, de que tudo vai passar, se Deus quiser. Então eu estou aí lavando a luzinha para depois tomar o meu café mais tranquila. Quase 10 horas, a gente está meio atrasada aqui com o café da manhã. Eu estou fazendo pão de queijo aqui para a Alice, a gente vai tomar café e vai almoçar mais tarde. Está frio e a gente acordou tarde, né? A Alice já tomou o leite e aí agora eu estou fazendo pão de queijo para a hora que os meninos acordarem. Eles foram dormir bem tarde ontem, os caras assistindo filme juntos. Eu acho muito bom ver o Felipe e a Mel juntinhos. E aí eu vou deixar eles dormirem até mais uma meia hora e depois eles vão comer pão de queijo com a Alice. Aqui, gente, eu estou cozinhando a mandioca. Essa mandioca aqui, esqueci a marca dela, se não me engano ela é daqui de Cuiabá. Eu coloco um pouquinho de sal e vou cozinhar, porque eu vou fazer uma sopa de mandioca, caldo de mandioca. Cada um fala de um jeito. Eu já tenho carne moída, frita, temperada. Então depois eu dou uma refogadinha nela e jogo o creme, que é a mandioca batida. E eu também vou, depois que eu cozinhar essa mandioca, eu vou cozinhar feijão e já deixar cozido para a semana. Porque existem algumas cidades aí que o gás já está acabando. E aqui não é um lugar, como a gente mora em condomínio e nosso gás é encanado, aqui não é um lugar que você possa comprar um botijão de gás e pôr aqui dentro. Então para nós a situação fica mais complicada ainda. Porque quando você mora em casa, às vezes você ainda encontra em algum lugar, às vezes até pagando mais caro. Mas aqui não é o caso. Se acabar o gás, a gente realmente fica sem gás. E eu vou depender só da panela elétrica, porque nem micro-ondas eu tenho. Então eu já vou cozinhar aqui, para fazer a sopa. Tirando essa mandioca, eu já vou deixar feijão cozido para a semana. O Fred levantou a gorinha, já está tomando o café dele. E ele está comendo, eu nem montei mesa, porque cada um come alguma coisa. Ele está comendo pão integral e tomando café. Bom, é isso. Eu vou... Ó, gente. A marca que eu uso é essa aqui. Quer dizer, eu uso várias marcas, mas essa aqui eu gosto bastante, tá? Ela dá sempre... Sempre que eu compro, dá muito certo. Até que eu tenho sorte com mandioca. Eu não tenho sorte com panela de pressão, nem com inalador, nem com um midificador. Mas com mandioca eu tenho sorte. Gente, meus umidificadores, todos, todos estragam. Inalador também. Eu estava ali fazendo inalação para a Alice. Olha, para o inalador funcionar, é um Deus nos acuda. Estou tomando mais um pouco de café, mas agora eu vou colocar leite. Temos uma caminha arrumada aqui. É... E umas cobertinhas dobradas ali, né? Está frio, né? Agora eu vou arrumar o quarto da Alice. As crianças continuam dormindo. Olha a bagunça. Rapidinho. Como é que está mais para sofazinha do que para caminha, eu joguei uma mantinha. E até rimou. Vou abrir aqui um pouquinho, gente. Está frio, mas o ar precisa circular. E também não está tão frio assim, não. Bom, claro que não vai ter ninguém na piscina. Está 18 graus. Abrir um pouquinho aqui também. Vim aqui com esse pijama da Alice na mão. Então, eu vou levar lá. Voltando com a fita. Gente, eu vou tirar a minha sobrancelha agora, tá? Eu não tiro, não. Eu só tiro os pelos excessos. Quando eu faço mesmo, eu posso ir em um lugar para uma profissional fazer. Eu não sei se as minhas pinças estão boas. Eu confiei isso agora. Eu costumo pôr o espelhinho aqui na janela por causa da claridade, tá vendo? Então, fica bem legal. Aí, eu deixo a janela, não abro muito porque está ventando. Então, aqui eu consigo ter a claridade, o espelhinho fica encaixado ali. Não repara que a janela está suja. Eu limpei as outras e essa aqui ficou. E aí, eu vou tirando aqui, sabe, gente? Me aproximo e tiro. Porque fica bem clarinho, fica fácil de tirar. Bom, gente, eu vou aproveitar aqui, ó. Eu já estava renovando as roupinhas da Alice aqui na bolsa. Porque, como está frio, ó, vou mostrar para vocês o que eu coloquei. É tudo roupa simples, tá, gente? Que eles pedem. Eu coloquei uma blusinha de frio. Coloquei uma camiseta. Uma calça comprida. Se caso molhar, né? Mas, geralmente, não molha. Isso volta. E uma calcinha, tá? Então, eu vou colocar aqui dentro da mochilinha dela. Vou colocar a toalha. Que ele sempre pede uma toalha. Porque, caso precisa, toma banho, né? E vou colocar aqui o saquinho de roupa suja. Caso troque, aqui vem a roupinha suja. Tá? Então, já vou deixar a mochilinha dela arrumadinha. Porque aí, já fica uma coisa a menos para a noite, para mim. Essa imagem está tão boa, gente. Eu estou gravando direto no editor. Aí, aqui, né? Já está presinha aqui a mochilinha. Ficou tudo aqui. Aí, eu vou colocar. Já deixo prontinha. Que amanhã, quando for para a escola, é só pegar aqui e levar. Um pouquinho antes de fazer almoço, gente. Eu fui dar uma estudada. Isso é uma palestra que eu estou escutando. E vou anotando algumas coisas. Mais do que nunca, precisamos sentir Jesus presente. Caminhando conosco, nos inspirando e nos orientando nessa jornada. E a proposta que a gente queria... Trouxe para a reflexão de hoje. Refletir um pouco em torno de ciclos evolutivos. Que ouvimos falar muito, sobretudo no movimento espírita. E também em outras correntes espiritualistas. Com outro nome, mas com a mesma ideia central. De que a humanidade chegou ao fim de um ciclo. E início de outro ciclo. Aí, ele está fazendo uma reflexão profunda. Sobre o chamado fim dos tempos. Coloquei um pouquinho de azeite aqui. Aqui está o... O creme de mandioca. Que eu já bati. Já está com um pouquinho de sal. Aqui eu vou colocar um pouquinho de tempero. E vou refogar aquele creme. Coloquei um pouquinho de molho. Aqui está a minha palestra. Gente, eu coloquei só um pouquinho aqui de caldo de mandioca. E assim, eu não coloquei tudo e percebi que ele dá uma liga boa. Então, eu acho que é bom também para a gente, quando for rechear panqueca. Coloca só um pouquinho, porque ele dá uma liga, ó. Legal. Aí, eu vou colocar agora... Essa carne aqui já estava frita, tá, gente? Eu só esquentei ela aqui. Eu joguei azeite. Joguei cebola raladinha. Molho. Depois eu coloquei a carne para esquentar. E agora, eu vou jogar o creme de mandioca. Ele ficou tão consistente. Que ele nem bateu assim muito bem, não. Mas aí, é isso. Agora, é só mexer, né? Experimentar o sal. E colocar um pouquinho mais de água. E deixar ferver na consistência que você gosta. Tem gente que gosta mais grosso. Outros gostam mais, tipo, caldo, né? Então, é muito simples. Eu acho que é bem gostoso agora para o inverno. Para fazer de janta, fazer de almoço. Fica bem gostosinho, ó. E você pode pôr também frango desfiado. E se quiser, também pode pôr uns pedacinhos também agora de mandioca. Corta quadradinho e coloca. Gente, ficou assim, ó. Então, ela está rosinha por causa do... Do molho. E eu coloquei uns pedacinhos de mandioca. Porque o Fred gosta. Eu, para mim, quanto faz com pedacinho ou não. Mas o Fred gosta. Então, eu coloquei um pouquinho, ó. Então, está pronto. Vai ser nosso almoço. Para o Felipe, eu esquentei arroz com carne e feijão. Olha quem está aqui no colo do papai. Brincando de pônei e vendo TV. Eu estou aqui finalizando a cozinha. Onde que a Daniela está? Estou assistindo o vídeo da Daniela. E eu tinha dado pausa porque eu fui para lá, né? Então, eu lavei toda essa louça com a Daniela. Aqui me fazendo companhia. Ai, que bom. É tão bom isso, né? Nossa, eu sou muito grata por poder ter companhia enquanto eu estou lavando a louça. E coloquei aqui. Ela estava antes em cima do fogão. Porque esse celular meu é muito grosso. Então, ele não cabe direito no meu tripé. Porque o meu tripé saiu a borrachinha de baixo. E aí, eu estou assistindo aqui o vlog dela. Ela está mostrando a Estela aqui, pequenininha. Ai, um beijo, Dani. Eu adoro ela, gente. Como pessoa, canal dela. Eu adoro mesmo. Vou até deixar o link dela aqui embaixo. E eu estou assistindo ela aqui, ó. Vlogão. Igual vocês gostam. De dona de casa. De rotina doméstica. Igual a gente gosta. E aí, eu coloquei aqui, ó. No leite ninho. E aí, eu estou finalizando aqui. Isso aqui que eu ia mostrar para vocês, né? Eu vou... Eu já lavei toda a louça. Eu guardei a comida aqui na panela. Está fresquinho. Vai ficar aqui mesmo. E aí, eu vou passar a misturinha caseira aqui agora, ó. Está vendo que está manchado, ó. Está até queimado, ó. Porque é da... Ó, só com água não limpa. Porque foi o caldo da mandioca, né? Aí, nesse caso, eu vou usar a misturinha da Aide. Se vocês sabem que esse produto aqui é um produto maravilhoso. Eu limpo toda a minha casa. Banheiro, estofado, tapete, tudo. MDF, tudo. Chão, limpo com ela. E até o vidro aqui, ó. Fica brilhando. E aí, eu vou deixar aqui um pouco de molho. Porque eu acho que só aplicar assim, ela não vai limpar. Então, vai ter que ficar de molho. Enquanto isso, eu vou limpando as outras áreas aqui, ó. Enquanto fica ali de molho. Essa parte aqui, eu já vou finalizar para eu colocar as... As peças de volta ali, né? Aí, eu já vou limpando aqui, ó. E já mostro para vocês. Depois de passar a misturinha, o paninho perfex. O paninho de pia, né? É só passar um paninho seco, gente. Fica bem, bem mais... Bem... Fica bem... Bem brilhante, tá? Eu não sou muito estareando essas coisas aqui toda semana não, viu, gente? Enquanto não está bem... Agora está precisando arrear. Mas eu deixo juntar bastante sujeira. Eu realmente não sou. Não é porque eu sou porca, não, gente. É que, assim, antigamente, sabe? As nossas mães, nossas vós ficavam dando brilho em tudo. Porque, puxa, não tinha, assim, tanta coisa para fazer, né? De legal. Hoje tem tanta coisa legal para fazer. Tem tanto... Tanto lazer para a gente. Tem tanta coisa gostosa de fazer. Que eu também... Eu prefiro gastar tempo com isso do que ficar ariando, gente. Porque, olha... Ariar isso aqui todo dia é muito tempo que... Eu acho que perde, entendeu? Eu acho que é tempo perdido. Que você poderia estar com sua família. Poderia estar vendo um filme. Poderia estar relaxando. Pondo as pernas para cima. Tem que ariar. Eu acho que é importante ariar. Mas eu acho que não precisa ser assim todo dia, não. Vamos ver. Eu acho, né, gente? Então, quando... Ó, saiu tudo. Só que a misturinha não precisa passar nem bucha. Então, assim... Essa é a minha visão. Então, quando vocês veem assim, cardidinho... Saiba que é porque eu deixo em cardidinho para eu poder fazer outras coisas. Claro que eu queria tudo brilhando, tudo limpinho. Mas eu sei que eu vou gastar pelo menos uma hora só para lavar essas quatro... Essas quatro bocas. E eu não... Realmente, eu não me interesso em gastar tempo com isso. Eu prefiro gastar tempo gravando para vocês. Editando vídeo. Respondendo os comentários de vocês. Curtindo a minha família. Daqui a pouco a gente vai lá na federação. Vamos orar. Vamos encontrar amigos. E eu acho que isso é mais importante do que ficar ariana. Mas, claro... Uma vez por mês eu areio. É assim, ó... Se sujar muito em três dias... Eu lavo em três dias. A hora que eu puder, eu lavo. Lavo nem que seja só uma. Mas, normalmente, para chegar a esse estado aqui que vocês estão vendo... Demora um mês. Essa aqui, por exemplo, está mais sujinha, ó. Se me incomodar, eu pego só uma e lavo. Porque só uma não vai me custar muito. Mas, aí, quando eu vejo que já está desse jeito... Aí, eu tiro um dia... Amanhã, segunda-feira, é um dia bravo. Não sei se vai dar tempo. Mas, aí, até terça-feira, eu pego isso aqui tudo e areio. Com bombril. Normal, tá? Sabão normal. Aí, eu dou uma boa areada. Aí, fica mais um mês sem lavar. Aí, eu só lavo, areio, se caso sujar de mais uma. Esses dias, aconteceu dessa aqui. Eu sujei demais. Ela derramou alguma coisa e continuou cozinhando. Eu não vi. E ficou muito suja. Então, fui arrumar a cozinha, já areei e já lavei. Só que essa aqui, ela é diferente, ó. Ela não tem esse brilho, tá vendo? Ela é escura, ó. Ela é diferente. Eu acho que é por ela ser grande e ela queima. Então, essa aqui, eu não consigo mesmo deixar brilhando. Mas, é dela. É da natureza dela. É da personalidade dela. Não vamos alterar a personalidade das coisas também, não. Então, agora aqui, ó. Eu já finalizei o fogão, né? Essa limpezinha básica aqui, ó. Só porque a gente vai sair e a hora que chegar não tá aquele mundaréu de bagunça. Às vezes, eu deixo, mas eu não gosto, não. E hoje, a gente vai sair um pouquinho mais cedo do que o normal. Vai sair uma hora mais cedo. Então, é isso. Aí, o fogão já tá limpinho. Eu tenho que achar um vazinho pra pôr esse negócio aqui. Porque o que tava aqui, eu tirei. Mas, eu vou... Eu tenho um vazinho. Só tem que ver onde ele tá. Aí, aqui tem garrafa de café. Esse aqui é bicarbonato. Sal. Sal. E a gente vai guardando essas coisas. Esse aqui não pode ficar ali, senão eles... A Raquel falou de um porta-temperos da mãe dela. Eu acho que é igual esse meu, pelo jeito que ela falou. Peraí que eu vou mais perto. O que vocês acham, gente? A Mel colocou um piercing no nariz. Vai ser capa de vídeo, hein, Mel? Agora, desinfeta. Não é, né, Mel? Mostra pra eles. É só de pressão e não é de nariz. É de orelha. Deixa eu colocar na minha orelha pra mim. Mas não é esse daqui. Não, é só que é... Não, é de brinco. Por que que é o contrário? Porque a padrinha é daqui pra pra frente. Ah, mas eu não tava vendo. Amor, você me liga, amor. Amor do céu! Não, agora dá. Amor do céu, amor. Ele é seu amor? Põe na Alice um pouquinho, só um pouquinho. Ele é o amor... Ela quer que põe? Põe nela também agora. Põe. Tira o pé. Tira o pé? Pela. Ih, não cabe na orelhinha dela, não. Eu vou sentar aqui na sala e assistir meu filho. Olha! Deixa eu tirar uma foto. Já passei um paninho aqui na mesa. Põe, posso fazer a gente vem caderno? Não, não. Não mexe aí, não. É perigoso. E pronto. Oi! Deixa eu já me arrumei. Agora a gente vai lá na Federação Espírita, a gente tem um encontro com o grupo da família. Aí a gente senta numa rodinha, faz a nossa oração. Aí esse livro aqui, ele trata de temas virtuais, né? Então a gente lê e a gente reflete, ó. Ele fala das fugas psicológicas, da preguiça, do medo, da raiva, ressentimento, culpa. E agora a gente entrou no ciúme, né? E aí cada item, ele fala da psicogênese do ciúme, comportamentos doentios e terapias para o ciúme. Aí a gente tá aqui, nessa parte. Então a gente já leu esses sete itens, né? E é muito legal, porque aí a gente lê, a gente reflete, a gente fala sobre a gente, a gente tenta se ver nesses movimentos. E é bom. A gente vai colhendo um ao outro. Aí terminou, né? É das quatro às cinco e meia. Terminou, a gente faz uma oração e a gente vem embora, tá? Por que que eu tô falando? É porque tem gente que às vezes fala, ah, mas o que que você vai fazer no centro espírita, tal? Bom, centro espírita tem vários trabalhos, tem palestra, tem estudos, tem seminários. E aí nesse caso, no domingo à tarde, eu e o Fred, a gente participa desse estudo. A Alice fica na evangelização com os alunos, com as crianças. E o Felipe e a Mel ficam na juventude ativa, onde eles também vão ter reflexões sobre o comportamento cristão. E eles também fazem teatro, fazem alongamento, os maiores, tem várias atividades. Aí é isso, aí a Alice já tá pronta, tá comendo pão de queijo, porque lá o lanchinho é só cinco horas, né, Alice? Bom, aí eu já tô pronta e tô esperando o Fred que resolva tomar banho. Então, eu coloquei uma camisa, eu quase não uso essa camisa, eu não acho jeito de usar essa camisa. Meu braço é curto, a camisa fica meio grande. Eu tô aqui, eu não vou sair. Aí eu coloquei, coloquei essa calça aqui de malha, porque hoje tá meio friozinho, tá uns 19 graus, tá sem sol. E aí eu coloquei esse aqui, aquece um pouquinho, né, pro frio daqui. Mas não é nem isso, é pra quebrar o preto, tá vendo? Assim, gente, eu não tenho muita roupa, então eu tenho que me virar com o que eu tenho, né? Aí, e nem acho que a gente precisa ter tanto, então eu tô aí me virado com o que eu tenho. Então, é isso, pra hoje é isso que a gente tem. Tô usando também um sapatinho da Usaflex, que é assim. Não gosto muito dele, mas falei, não, vou usar, dá pra usar, eu vou usar. Não gosto, eu não gosto muito de sapato bicudo, sabe? Mas, falei, bom, tá aqui, é confortável, tá inteiro, então bora usar, né? Bom, gente, então, agora são duas e meia, eu vou terminando o vlog por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado de passar essa manhã com a gente, parte da tarde desse domingo, frio. Um beijo, dá um beijinho, filha, dá tchau pras titias, fala muito obrigada. Muito obrigada. Pelos corações. Pelos corações. Pelas orações. Pelas orações. Pelo carinho. Pelo carinho. Pelo joinha. Pelo joinha. Joga um beijo. Tchau. Tchau, gente, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.